E neste vídeo novo, a primeira coisa que eu vos vou mostrar, para quem não teve a oportunidade de nos visitar no PET Festival, é a nossa banca no PET Festival. Então, vejam lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da DARTGEGS. Não se esqueçam de subscrever o canal, de partilhar o vídeo, de colocar um gosto neste vídeo. E não se esqueçam também de seguir as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter. Eu sei que não tenho publicado o vídeo ultimamente e vou-vos dar uma justificação para isso. Nós estivemos no PET Festival no fim de semana passado e entre organizar as coisas para levar e reorganizar as coisas depois, quando tivemos que trazer entre animais, produtos, às plantas, eu estive até praticamente ao meio desta semana para reorganizar tudo. E agora, no final da semana, estou a fazer o que deveria ter feito no fim de semana. Ou seja, mudar as caixas dos geckos, ver se está tudo bem relativamente às rãs, alimentar as rãs, fazer novas culturas de mosca. E, portanto, tem sido complicado ter algum tempo para fazer um vídeo. Hoje consegui fazer um vídeo novo. E neste vídeo novo, a primeira coisa que eu vos vou mostrar, para quem não teve a oportunidade de nos visitar no PET Festival, é a nossa banca no PET Festival. Então, vejam lá. Em segundo lugar, quero-vos mostrar o terrário que nós tivemos lá montado. Eu não fiz um vídeo da montagem do terrário, mas vou-vos mostrar como é que o terrário estava antes de ser completamente plantado e como é que ele está agora. Portanto, o terrário antes estava desta forma. Tinha uns troncos, tinha já o substrato, tinha o fundo falso. E vamos ver então como é que o terrário está agora. Vocês podem ver que as luzes do terrário são umas luzes diferentes. E neste vídeo, o que eu vou fazer é mostrar-vos algumas das características dessas luzes e essas luzes que nós estamos agora a comercializar. As luzes do feedback que eu tenho que estar a ter dos meus terrários têm sido excelentes. Eu tive uma broméria que estava totalmente verde e que em apenas 9 dias, ela tem já uma folha totalmente vermelha e o restante das folhas estão a começar a ficar vermelhas. As plantas ambientam-se ao terrário muito rapidamente. Eu, desde que estou a utilizar estas lâmpadas, tenho uma perda de plantas quando faço um terrário novo de, se calhar, uma planta em 3 terrários. Eu não tenho perdido praticamente plantas nenhumas, o que acontecia muito frequentemente. E as cores das plantas têm sido completamente, mesmo diferentes. Enquanto antes era muito difícil ter plantas com aquelas cores vivas, agora muito facilmente elas adquirem essas cores vivas e mantêm essas cores. E tenho algumas plantas já. Por exemplo, tenho uma begónia que eu plantei há duas semanas e já está com 3 cachos de flores. Então vá, vamos lá então, vou-vos mostrar as lâmpadas. Vamos começar pelas lâmpadas. As lâmpadas são da Skylight e vamos começar então pelas lâmpadas pelo modelo básico. Portanto, o modelo básico é este. Tem este design. Tem estas borrachinhas para se colocarem aqui nestes pés de acrílico para não deslizarem no terrário em vidro. Portanto, no terrário vai assentar assim. Vai ligar-se ao transformador e depois a lâmpada vai assentar assim no terrário. O LED é um LED único, como podem ver. É uma lâmpada de 9W. Esta lâmpada tem ainda a vantagem de, portanto, se nós quisermos utilizar duas lâmpadas laterais, em dois terrários que estejam laterais, com um transformador apenas eu consigo utilizar essas duas lâmpadas. E vai-me ficar mais barato do comprar duas lâmpadas individuais. Se eu tiver um terrário grande, também posso utilizar duas e vou utilizar só um transformador. Depois, temos aqui então os parâmetros dessas lâmpadas. Portanto, as básicas têm uma emissão baixa de calor. Atenção, que ter uma emissão baixa de calor não quer dizer que não emitam calor nenhum. São LEDs, têm menos calor do que, por exemplo, as lâmpadas CFL, mas, mesmo assim, nem emitem algum calor. No entanto, tendo em conta que é necessário algum calor para o terrário, se calhar com estas lâmpadas durante o dia não vai ser preciso mais calor do que as lâmpadas emitem. Depois, a lâmpada é relativamente pequena, tem 18 cm de comprimento com 12 cm de largura e tem uma altura de cerca de 4,5 cm. Ou seja, dá para pôr, por exemplo, por baixo de um móvel, consegue-se meter a lâmpada sem ter problema nenhum. Esta lâmpada dá para terrários que vão até 40 cm, ou seja, cubos de 40 cm. É claro que, por exemplo, eu neste materrário é um cubo de 45 cm, mas o que acontece é que, como o substrato tira cerca de 10 cm, temos ali praticamente um cubo de 40 cm e a lâmpada dá perfeitamente. Depois, por exemplo, o máximo que se consegue fazer é com 3 lâmpadas e essas 3 lâmpadas conseguimos uma área de 100 cm de comprimento, 60 cm de altura e 40 cm de largura, o que é excelente. Depois, ainda tem uma versão destas lâmpadas para racks, que são estas, em que permite, em vez de ter este suporte em acrílico, a lâmpada tem umas peças que permite ficar suspensa assim, numa placa qualquer e ficar suspensa por cima do terrário, em vez de estar apoiada no terrário. A lâmpada tem uma característica que é muito apreciada, que é ela não alterar a cor tanto das plantas como dos animais e tem uma radiação fotossinteticamente ativa, em que ela abrange o espectro completo de luz, o que permite com que as plantas tenham as tais cores muito mais vivas. Pronto, esta é a lâmpada básica e agora vou-vos mostrar as versões PRO. Portanto, temos então as versões PRO, que são versões para terrários maiores. Temos a versão horizontal e a versão vertical. A versão horizontal permite abrangir um terrário horizontal e, portanto, em vez de estarmos utilizados em três lâmpadas básicas, temos então esta, que vai abrangir isso. E tem estes pés que permitem apoiar sobre o terrário em vidro. Depois, temos a mesma versão, só que vertical, em que basicamente são duas horizontais dobradas ao meio, em que permite focar a luz na vertical. Isto é muito importante, porque, por norma, nos terrários verticais tem-se um grande problema, que é fazer crescer plantas no solo do terrário. É muito fácil crescer plantas perto das lâmpadas, depois no solo quase praticamente não se consegue crescer plantas. Esta lâmpada vai focar a luz e vai permitir um crescimento mesmo no substrato do terrário, porque a luz consegue mesmo chegar... Eu tenho ali um terrário de 60 cm, eu tenho uma luz perfeitamente boa para crescer plantas no substrato do terrário. Como podem ver, estas lâmpadas têm uns pés diferentes. Estas lâmpadas podem ser trocadas, ou seja, podemos ter tanto aqueles pretos como estes de acrílico. Estes de acrílico têm uma característica... Ou seja, em vez de estar apoiado no vidro, ele está assente no terrário. Ao estar assente no terrário, o terrário pode ter um topo em rede, em vez de vidro. Tal como as básicas, permite a utilização de mais do que uma lâmpada com um mesmo transformador, o que sai mais barato do que estar a computar duas lâmpadas individuais. Estes pés podem ser trocados. Tem esta versão que é para assentar em vidro e esta aqui que é para os terrários que têm um topo em rede poder assentar nas laterais de vidro. E agora vou ver então as especificações destas versões. Portanto, temos então a versão horizontal, em que uma lâmpada dá para terrários de 80 cm de comprimento por 50 e 50, ou seja, largura e altura. E pode-se juntar até duas lâmpadas e cobrir uma área de 160 cm de comprimento. Por sua vez, as lâmpadas verticais vão permitir cobrir uma altura de 80 cm e as mesmas 50 por 50 de largura e de comprimento. Portanto, como estão a ver, dá para terrários muito maiores. Nestas lâmpadas também têm a particularidade de estes pés de acrílico saírem para a lateral e permitirem um alcance de até 7,5 cm por cada lado. Ou seja, elas aqui estão encolhidas e depois podem-se estender e abrir para assentar em cima do vidro. E pronto, já sabem. Se quiserem adquirir algumas destas lâmpadas para terrários, basta entrar em contato com o Facebook, do Instagram ou através do nosso e-mail, que é dartgeeks.gmail.com. Neste momento, estas lâmpadas estão para reserva. Temos as básicas para entrega imediata. Se quiserem reservar estas lâmpadas, nós prevemos a chegada para finais de Fevereiro e inícios de Março. Portanto, se quiserem ter as primeiras, já sabem, é encomendar. Para encomendar, não precisam de pagar na totalidade a lâmpada. Vamos pedir apenas um sinal para a reserva da mesma. E depois, antes da entrega, vamos cobrar o restante. Para preços, já sabem, têm que entrar em contato connosco. E depois, antes da entrega, vamos cobrar o restante. Para quem está com mais dúvidas em relação às lâmpadas, nós tivemos as lâmpadas expostas no PET Festival e quem as viu, viu que havia diferença. E vocês vão notar uma grande diferença muito rapidamente com estas lâmpadas nos vossos terrários. Muitas vezes as pessoas dizem que as bromélias apodrecem, que as plantas não têm cor, não conseguem crescer plantas. As bromélias precisam de muita luz para crescer bem em terrários úmidos. E com umas lâmpadas médias, consegue-se manter as bromélias sem problema nenhum. Mas elas praticamente ficam verde e adquirem algum vermelho. Com estas lâmpadas, esta fase passa-se e consegue-se manter qualquer bromélia no terrário. Mas para além de se manter as bromélias bem e de crescerem, passamos de ter plantas verdes para plantas com rosvivas, com os vermelhos que as bromélias devem ter, com os amarelos carregados, com aquelas marcas características das bromélias. Conseguimos fazer florescer algumas orquídeas miniatura, que nós agora também temos disponível e temos ali algumas a testar, a ver se conseguimos florações dessas orquídeas. E outro tipo de plantas, mesmo eu mostrei na minha página do Facebook, uma begónia red star, que num dos terrários ela está praticamente com um tom vermelhinho e esbranquiçada. E no terrário onde eu tenho estas lâmpadas, ela está com um vermelho metálico mesmo, forte. As plantas notam-se uma grande diferença, são umas lâmpadas que têm uma qualidade, têm um design excelente, ficam muito bem acima dos terrários. E pronto, espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de partilhar o vídeo, de colocar um gosto e de seguir as nossas redes sociais, nós vamos tendo novidades em breve. E temos os nossos geeks disponíveis, que nós atualizámos esta semana com novos geeks, em dartgeeks.com. E já sabem, até à próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri